E aí galera, beleza? Estou aqui para convidar a todos para no próximo dia 14 de outubro, no São Paulo do Povo, em Vitória, o primeiro encontro beneficente da equipe Corsa Clube Espírito Santo. Vai estar presente lá também o Galego Filmes fazendo a cobertura junto comigo, a entrada é franca, aqueles que puderem estar ajudando com um brinquedo usado ou novo para depois doação às entidades carentes aí da região, será bem-vindo, tá? Terá espaço kits lá também, food trucks, um evento para toda a família. Espero com a presença de todos aí, as equipes locais, de fora também, para estar ajudando o próximo aí. Grande abraço aí, até lá galera, valeu! E aí 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 E aí